Com batidão profissional até 60 quilos do meu lado direito no canto azul Ele que representa a equipa Barbosa Box Team Tem 1,72m de altura, 19 anos de idade Igor Lopes Do lado esquerdo no canto vermelho Representando a equipa Sacha Pines 1,70m de altura, 31 anos de idade Reynardo Ferreira Obrigado, senhoras e senhores, senhoras e senhores Obrigado, senhoras e senhores Rejo, rejo, rejo Vou voltar a mão esquerda mais para baixo Rejo 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 Vamos lá, vamos lá. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 o 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